Fala pessoal, tudo bem com vocês? Repertório tático e vitória do grupo. Corinthians classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e há muitos destaques. Juliano, Adson, Robson Bambu, Lucas Piton e Fábio Santos. Só para ficar nesses, mas o cara da noite vocês sabem quem foi, né? Vitor Pereira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você sabia que agora você pode conferir os melhores momentos de cada partida do Brasileirão assim que o jogo termina? Sim, e em altíssima qualidade. Nem adianta sair procurando por aí, aqueles vídeos mal editados, em baixa resolução, vai direto no OneFootball. Lá tem tudo sobre o Campeonato Brasileiro, que recém começou, mas já está quente, né? Você confere as principais notícias, escalações, estatísticas e ainda pode rever os melhores momentos do seu time do coração, os gols e tudo mais, quantas vezes você quiser. Na palma da sua mão e sem custar absolutamente nada. Não perde teu tempo. O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Bora falar dessa vitória corintiana 2x0 sobre a portuguesa do Rio e para muitos, poxa vida, por que exaltar tanto uma vitória contra um time que está na Série D do Campeonato Brasileiro, que pouco ofereceu resistência na noite fria, dá para a gente dizer assim, da Neokímica Arena, com 35 mil pessoas. Bom, primeiro porque eu estou impressionado com esse treinador português. Impressionado realmente, porque a gente não sabe que o calendário está apertado, sabe que ele não tem muito tempo para treinar o time e ele conseguiu entregar hoje um time diferente, um sistema diferente e que funcionou muito bem. Quando a gente tem um adversário fragilizado e o primeiro objetivo é vencer a partida, o que a gente precisa analisar? Os movimentos, a consistência, a solidez da equipe, a forma como essa equipe se comporta, seja por parte da entrega, seja pelos movimentos táticos que o time desenvolve. Significa que ali você tem uma recomendação direta do treinador e que é seguida por aqueles jogadores. O Vitor Pereira escalou como ele tanto quis fazer em vários momentos, ele ensaiava já esse movimento, o sistema com três zagueiros. Inicialmente, eu olhei e falei assim, isso é um 3-5-2. Ele falou na coletiva que foi um 3-4-3. Eu tive dificuldade para enxergar esse 3-4-3, mas, obviamente, o Vitor sabe muito melhor do que eu de que forma esse time foi escalado. Por que eu acho que foi um 3-5-2 na minha cabeça? Porque ele montou os três zagueiros ali com o Robson, o João Vitor e o Fábio Santos como um zagueiro. Quando ele anunciou a escalação, eu olhei o Lucas Piton e falei, poxa, o Lucas Piton de novo de lateral direito. Está bem que ele foi bem recentemente atuando nessa função quando ele precisou, não tinha o Fagner, o Rafael Ramos não podia jogar, aquela coisa toda na Libertadores, botou o Piton de lateral direito, mas não. Quando eu vi, o Piton estava de ala esquerdo, o Mosquito de ala direito e aí esses três zagueiros com o Fábio Santos fazendo uma cobertura pelo lado esquerdo atrás do Lucas Piton com o João Vitor e o Robson Bambu. E aí no meio de campo o Maicon, o Rony para ganhar mais oportunidade e o Juliano, na frente o Adson e o Júnior Moraes. Nesse sistema vocês já perceberam que foi um 3-5-2, né? Três, os dois alas, com mais os três meio campistas, né? Cinco, dois, o Adson e o Júnior Moraes. Por que eu vi dessa forma? Porque o Adson, ele não foi um ponteiro como normalmente ele é, seja pelo lado direito ou lado esquerdo. Ele foi um jogador muito mais livre, muito mais solto lá na frente, combinando muitas jogadas pelo lado direito com esse lateral ala atacante Gustavo Mosquito na noite de hoje. O que impressiona, né? Porque acho que ele nunca tinha jogado nessa função, mas como o Lucas Piton nunca tinha sido um lateral direito e nas mãos do Vitor Pereira, os jogadores parecem que entendem os mecanismos. Ele entendeu como um 3-4-3, talvez com os alas abertos e mais dois jogadores ali no meio, no caso o Maicon e o Rony, com o Juliano mais à frente do Adson e do Júnior Moraes. Mas realmente o Juliano, que eu tinha até criticado, não criticado, né? Mas tinha percebido ele mais preso num jogo anterior, porque ele estava muito tempo sem jogar, de repente ele é escalado e achei que faltou um pouco do Juliano no jogo, acho que contra o Deportivo Cali. Dessa vez não. Dessa vez eu vi o Juliano muito mais solto. Muito mais solto, inclusive pisando na área. E ele foi o dono do jogo, ele foi o craque do jogo, na minha opinião. Não teve um jogador que tenha destoado, talvez o Rony um pouco abaixo, talvez por ser um pouco mais afobado, em alguns instantes, mas acho que ele também, diante do jogo que o time inteiro fez, ele acabou cumprindo o seu papel. Ele começa a jogada do segundo gol, inclusive. O Adson foi um destaque ali, por aquele lado direito, mas caindo por dentro muitas vezes. O Júnior Moraes fez aquilo que se espera dele, jogou só 45 minutos, ainda deixou um gol, um gol de centroavante, um gol de qualidade, em que ele para na frente do goleiro ele tenha a calma e a sabedoria para atirar do goleiro e marcar o gol dele. Foi comemorar com a galera, precisava desse gol, oito jogos, ele vindo do Shakhtar, é um jogador experiente, que fez muitos gols lá fora e que pode ajudar muito o Corinthians dentro desse revezamento, quando o Vitor Pereira não pôde contar com o Jô, e nem com o Roger Guedes, no caso, que faz a função de nove também. O Júnior tem essa mobilidade lá na frente e funciona nesse sistema. O Lucas Piton, pelo lado esquerdo, ele funciona muito bem, está cada vez mais maduro, mais confiante, o Lucas Piton, especialmente nessa função em que ele apoia muito mais do que defende. E aí você tem o Fábio Santos ali, cara, Fábio Santos, que maturidade, que experiência tem o Fábio Santos ali. É difícil a gente exaltar zagueiros num jogo em que um time da quarta divisão do futebol brasileiro pouco agrediu o time do Corinthians, não sendo os minutos finais do segundo tempo, quando o time do Corinthians já baixou as linhas, já relaxou com o placar, inclusive o Vitor Pereira disse na coletiva, eu estava esperando que eles fizessem o terceiro para que eu promovesse mais jovens, mudasse mais o time e tal, mas esse terceiro não saía nunca, o time deu uma relaxada. Vejam que ele deu uma cornetada já, rapaziada, puxaram o freio de mão já com dois, eu queria mais o terceiro para ter mais tranquilidade. Enfim, aí demorou um pouco mais para mexer no time. Mas é difícil você exaltar zagueiros num jogo nessa circunstância. Mas, de novo, o que a gente precisa analisar são movimentos. O time teve muita segurança exatamente pelo sistema e pelos jogadores escolhidos. Esse sistema, gente, eu sou apaixonado pelo 3-5-2, mas eu tenho consciência de que ele só funciona quando você tem peças muito adequadas ao sistema, com características ideais para você desenvolver o sistema e muito bem treinado. E isso, para mim, foi o mais surpreendente, porque não houve tempo para treinar. O Vitor Pereira treinou hoje nesse jogo porque ele não tem tempo. Em muitos casos, em muitos momentos, eu sempre encarei essa reclamação dos treinadores que vem sendo uma constante como algo até exagerado, como uma desculpa, porque, poxa vida, o cara tem lá os seus dias de treino, mas sempre essa reclamação que não tem tempo para treinar e tudo mais. O calendário é assim. Esse ano está um pouco diferente. Esse ano eu sou obrigado a concordar, porque, realmente, quando você está em todas as competições, num dia você volta de viagem ou recupera quem jogou, no dia seguinte você só posiciona os caras e no outro é o jogo. Isso sem contar as viagens num país continental, numa América do Sul para você rodar bastante, Equador, Chile, Venezuela, Colômbia, para jogar uma Libertadores e ainda tem o Brasileirão. O Corinthians é o líder do Brasileiro, é o líder da chave na Libertadores e classificou para as oitavas. Sendo que o Vitor chegou no meio do Campeonato Paulista, tomou porrada porque perdeu clássicos, estava chegando, não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia o nosso calendário, tomou um susto quando chegou, não conhecia o elenco do Corinthians e está rodando. E se deu conta e percebeu que não dava para jogar todo mundo. Porque aquela ideia, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, bota todo mundo, time massa, reserva o time não vai ter tanto. O que a gente está vendo hoje é diferente. A gente está vendo um Corinthians que não tem titular e reserva mesmo. É um time que você vai perceber que em um jogo vai jogar o Jô, que ele recuperou, e isso é mérito dele também, ou vai jogar o Duque Heróz, ou vai jogar o Adson, ou vai jogar o Mosquito, ou vai jogar o Juliano, que estava um pouco fora, mas que hoje entrou e foi o cara do time e ainda saiu dizendo que temos que pensar no coletivo em detrimento do individual. Palavras do Vitor Pereira. Para muitos, uma resposta ao Roger Guedes, que é um jogador que está demonstrando com as suas atitudes uma certa inconformidade com a reserva, ou de não jogar na sua posição, ou de não jogar sempre. Mas eu acho que não. O Juliano eu conheço muito. É um cara muito profissional. É um cara que normalmente sempre foi assim. Eu acho que ele dá um posicionamento interessante de sair em defesa do trabalho do técnico, que está brilhante realmente por toda a dificuldade que a gente sabia que ele enfrentaria. E ele está dando resultado. E a entrevista coletiva dele, é um show de realidade, porque ele descreve exatamente aquilo que a gente está vendo e ele demonstra uma obsessão por vencer, independentemente da qualidade, e ele sempre faz a vírgula. Não que não precise ter qualidade defensiva. Sete jogos sem tomar gol. Na verdade, o Cássio, sete jogos. São cinco jogos, porque tem o clássico do Palmeiras nesse meio do caminho. Mas são cinco jogos sem tomar gol. O Cássio jogou só 38 minutos, 37 minutos, mas começou a sua sétima partida sem sofrer gols. Cara, o time parou de sofrer gols, ainda está com uma construção ofensiva interessante e apresentando repertório. Esse sistema que eu enxerguei mais como um 3-5-2 do que como um 3-4-3, poderia ser um 3-6-1. Poderia ser só o Júnior Moraes lá na frente, com todos esses caras chegando. Piton, Mosquito, aí no meio o Rony, o Maicon e o Juliano, com o Adson também. Podia ser, podia ser um 3-6-1. Mas o fato é, o time defendia numa linha de cinco esses três zagueiros e os dois alas. Ainda tinha os meio-campistas ali. Quando atacava, essa linha de três zagueiros, especialmente o Robson, que fez um partidaço. E aí, de novo, eu volto no poxa vida, exaltar zagueiros num jogo em que o time foi pouco atacado. Mas os movimentos, saída de bola, construção de jogo, cobertura, segurança, isso o Robson deu. O João Vitor também foi um cara soberano ali, parecia um veterano jogando. Mas o Robson, que a gente não viu muito ainda, é um cara que bateu na porta do Vitor Pereira lá do vestiário, da salinha dele, e disse assim, professor, estou aí. Foi o recado que ele passou no jogo de hoje. Com a saída de bola muito qualificada, com a tentativa já de uma ligação direta, não confunda um chutão com ligação direta. Ligação direta é realmente você dar um passe entre linhas buscando o ataque, rasgando a defesa, rasgando o meio-campo, melhor dizendo, da defesa adversária. E aí, a bola já chega no campo ofensivo. E ali, o time conseguiu trabalhar com muito mais qualidade, com aproximação, com o Juliano, muitas vezes fazendo a de falso 9, inclusive. Pisava dentro da área, tentando pegar uma bola que sobrava como um centroavante mesmo. Ele dá uma assistência numa bicicleta que ele erra para o gol do Júnior, e depois ele entra como um centroavante mesmo para fazer o gol numa jogadaça do Adson com o Gustavo Mosquito que cruza, e ele chega para fazer o gol. Cara, foi um jogo que, apesar da fragilidade do adversário, sempre tem que fazer essa ressalva, os movimentos do Corinthians me impressionaram. Pela falta de tempo para treinar, pelos jogadores até, de certa forma, que normalmente a gente poderia usar como recurso, como desculpa, como justificativa, com falta de entrosamento, não aconteceu. e como esses caras tiveram entrosamento, é orientação, é posição, é treinos objetivos, que é o que o Vitor diz que tem feito com eles. E eles estão entendendo muito bem o recado. O jogo foi, assim, brilhante no aspecto tático, e isso foi para que todo mundo pudesse enxergar. Ele mudou o sistema, todo mundo viu, todo mundo enxergou aquilo que ele fez, foi muito clara a mudança, e aí a gente precisa exaltar um treinador estudioso, estrangeiro, que chega no Brasil e mesmo com pouco tempo faz esse time render o que rendeu. O Cássio sentiu dores, vai ser avaliado ainda, é só um incômodo segundo a assessoria, mas claro que ainda tem uma avaliação. Tem dois jogos dificílimos a partir de agora, o Inter valendo a liderança do brasileiro e na terça-feira o Boca na bomboneira, e é um jogo importante, porque apesar do Corinthians ser líder da chave, está tudo embolado ali e o Corinthians precisa buscar a classificação também, mas independentemente desse resultado, a gente já fez as contas, vencendo o Always Ready na última rodada em casa, o Corinthians se classifica. Robson, João Vítor e Fábio Santos fizeram um trio de defesa espetacular, o Mosquito pela ala direita, depois entrou o Mantuão, os 20 minutos do segundo tempo. Aí no meio de campo, o Maicon, o Rony e o Juliano, no lugar do Maicon o Cantijo, o Maicon jogou só 45, ou seja, gestão física também, porque o Maicon é titular, a gente sabe, ao lado do Duqueiroz. Dentro daquela, não, mas tem titular em reserva e tal, sabemos que Maicon e Du é a dupla titular dele, mas isso também vai se alternar em vários momentos. O Juliano, para mim, foi o melhor em campo, o Piton na ala esquerda, o Adson, depois entrou o menino Wesley, já nos minutos finais, 40 do segundo, cheio de vontade, cheio de apetite, mas deu para ver muito pouco, e o Júnior Moraes também foi substituído no intervalo pelo Giovanni, garoto que, olha, tem bom recurso, bom, digamos assim, um biotipo muito interessante, ele briga, ele disputa, ele, acho que é um jogador muito promissor e o Vitor quer muito revelar jovens no Corinthians e vai utilizar essas partidas para isso. O Júnior revelou o Vitor, inclusive, que estava com uma alergia no hospital ainda essa madrugada e por isso jogou só 45. Também acho que ele deu uma descansada porque o Jô que está machucado pode não ter condições para sábado e aí você já deixa o Júnior Moraes um pouco mais descansado se caso você precise dele no sábado ou pelo menos na próxima terça-feira. Não tem muito o que dizer, é um treinador que tem se mostrado cada vez mais inteligente, cada vez mais, digamos, dentro das coisas do Corinthians, entendendo que o torcedor pagou ingresso como ele disse para uma quarta noite contra um time da quarta divisão todo mundo saindo tarde porque tem que trabalhar no dia seguinte e lotaram a arena. O mínimo que eu cobro é a entrega de vocês. Então o que dizer, é justamente o que a Fiel pede. Se faltar na bola, se faltar na qualidade, deixa um pouco do sangue, deixa um pouco da alma, deixa um pouco da vontade que obviamente o torcedor vai perdoar todo o resto. É isso, que falta para muitos jogadores. No caso desses que estão correspondendo com o Vitor Pereira, a gente está percebendo que realmente a coisa está funcionando. Onde o Corinthians pode chegar, papo para outros vídeos, análise do jogo, foi esse repertório tático que realmente chamou a atenção. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!